Como andam os seus conhecimentos sobre o Segundo Reinado e a composição de seus gabinetes? Como você se sairia se tivesse que enfrentar uma questão de certo ou errado que abordasse esse assunto? Vamos testar? No Brasil do Segundo Reinado, 1840 a 1889, os partidos políticos, embora representassem as elites sociais, guiavam-se por programas próprios e diferenciados de governo. Com relação a esse período histórico, julgue a afirmativa abaixo como certa ou errada. A Liga Progressista, formada na década de 60 do século XIX, criticava o sistema parlamentar, o eleitoral e a centralização. Esta afirmativa está certa ou errada? E aí, o que você acha? Calma, dê uma pausa, lê com cuidado, vai lá que eu espero. Já decidiu? Posso mostrar o gabarito? Então, vamos lá. Está certo. O grande nome da Liga Progressista, que se formou na década de 1960, era o de Zacarias de Góes e Vasconcelos, mas também contou com a importante participação de Nabucco de Araújo e de Teófilo Ottonio. Numa espécie de conciliação, a Liga acabou sendo composta tanto por conservadores moderados, quanto por liberais históricos. Entre as pautas defendidas por eles estavam a descentralização administrativa, a reforma elitoral e o fim do poder moderador. Questões sensíveis de nossa história aconteceram durante a vigência da Liga. Questões como as tensões que levaram à ruptura diplomática do Brasil com a Grã-Bretanha, a intervenção brasileira no Uruguai e o início da Guerra do Paraguai. Em 1868, após uma queda de braço entre Zacarias e o Duque de Caxias, a Liga sai do poder, dando início a uma década de domínio conservador. Ficamos por aqui, se você gostou desse vídeo e gostaria de ver mais vídeos como esse, dê um like, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok gente, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.